Olha, a polícia investiga o assassinato de um homem na cidade que, infelizmente, é conhecida como a mais violenta da nossa região metropolitana. Mais uma vez em Alvorada, nessa madrugada. Os detalhes na reportagem do Glauco Pasa. Para o seu Vinícius, ficaram o susto e a cápsula do tiro que atingiu a casa. Acordou com os tiros que deu ali, né? Muito tiro? É, foi uns cinco, seis. No chão, pedaços do carro. Depois de bater o veículo, o motorista, que ainda está sendo identificado, tentou fugir a pé, mas foi atingido por quatro disparos. Conforme a polícia, a vítima tinha 47 anos de idade e vários antecedentes criminais. Entre eles, lesão corporal, roubo em veículos e estelionato. A única coisa que faltou no carro foi a carteira. O celular, em princípio, estava no carro, tinha dinheiro ali no console do veículo que não foi levado. Então, por isso que a gente está trabalhando ainda com latrocínio e com homicídio. Não se descarta que os suspeitos, dois homens e uma mulher, estivessem dentro do carro da vítima. A polícia busca esclarecer também se o motorista trabalhava para um aplicativo. O carro ali tinha um adesivo de uma dessas empresas de aplicativo, mas a gente está oficiando a empresa para confirmar se é ou não é, porque é comum eles se cadastrarem nos aplicativos ali para conseguir alguns clientes e depois passar a fazer corridas por fora. Me solidarizo com a população de Alvorada, que não merece passar por essa guerra, não merece enfrentar essa violência que não é de hoje. É de vários tempos já, de vários anos, se seguindo a brigada militar, tentando fazer, tentando enxugar gelo, a polícia civil e Alvorada sempre no radar, como uma das cidades mais violentas do Estado. Não é possível que isso permaneça por muito mais tempo.